Mal começou o ano, o primeiro desafio para os pais. Iniciou a temporada de compras do material escolar. Uma verdadeira maratona para muitos em busca dos melhores preços. A primeira alternativa é pesquisar. Mas o que fazer quando as listas estão fora do seu orçamento? Ou quando você achar que o material solicitado é desnecessário? Procomunicipal tomou a iniciativa ainda no final do mês de novembro encaminhar às 27 escolas da rede privada de Parnaíba um ofício mostrando aos gestores dessas escolas com a relação de material que não deva ser solicitado pelo colégio. O consumidor ou os pais, as pessoas responsáveis pelos alunos não tiverem conhecimento de quais os objetos que são proibidos por lei e que estão sendo solicitados pelos colégios que nos procurem no Procom. Levar os filhos para ajudar a escolher o material. Será que é uma boa alternativa? Para os pais, há algumas escolas até que facilitam na redução dos itens. Tem diferença de loja para loja, mas a gente pesquisando acha um pouquinho um desconto, né? Matéria escolar hoje, o livro está um absurdo, né? Pelo menos eu tenho só uma filha. Só de livro eu vou gastar em média quase dois mil reais com o material escolar dela. É, mas fugir destas novas dívidas é um fato quase que inevitável. Para os donos das papelarias, a melhor forma de conquistar os pais é diversificar nas formas de pagamentos. Os livros de daste subiram muito, estão muito altos os preços. A gente procura dar de melhor. Como? Facilitando na compra, dividindo nos cartões. Nós estamos fazendo até de doze vezes sem juros. O livro tem relações aqui que o livro sai de mais de três mil reais. O pai tem três filhos, aí quando ele já vem procurar, já vem procurando já nervoso pelo preço do livro, porque está muito alto. Bom, mas além de pesquisar, a segunda alternativa é correr para ter mais opção. Bom, mas além de pesquisar, a segunda alternativa é correr para ter mais opção.